Música Ademir Piccoli, presidente da Procergs, prestigiando esse Itá na Mesa da Federação, o primeiro do ano de 2010, com palestra especial da governadora Ieda Cruz. É um prazer tê-lo novamente no programa, Ademir. É um prazer, obrigado por uma nova oportunidade. É importante estar presente nesse momento de retomada do Itá na Mesa, com a governadora que tem grandes informações, sempre tem obras e ela tem entregue muito para a sociedade. Hoje vai ser mais uma data em que ela vai contar um pouco do que está acontecendo nessa transformação que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul. Como tu vês essa transformação? Como tu vês este ano? É um ano de grandes investimentos. Eu posso dar como exemplo a própria Procergs, que está com o maior volume de recursos da sua história em investimentos. Isso significa resultado de gestão, isso significa governo focado em resultados. E todas as suas companhias retomaram a sua capacidade de investimento, fizeram o seu processo de equilíbrio econômico e financeiro, como aconteceu no estado. E agora o estado vem entrando para a história com o maior volume de recursos de investimentos, tanto da administração direta quanto das suas vinculadas. O que tu almejas para a Procergs esse ano, presidente? A Procergs vai manter esse posicionamento de ser referência em governo eletrônico, entregar novos serviços para a sociedade. A gente já, no ano passado, em 2009, foi um grande ano, um ano de reconhecimento, premiações. A gente tem que manter esse mesmo nível de padrão de gestão, de excelência em serviço público, melhorando a gestão pública, proporcionando ao estado, através do uso da tecnologia, ter mais resultados e para a área de serviço público, para o cidadão, entregando mais. Como é o caso do portal Tudo Fácil Eletrônico, em que tem hoje disponível para o cidadão 724 serviços na internet. Cumprimentos, bom almoço. Ok, muito obrigado pela oportunidade e bom almoço para todo mundo. Vice-presidente da Federação, Simone de Fentela Erleite, prestigiando a palestra especial da governadora, nesse primeiro, está na mesa. É um prazer ter ela no programa. Muito obrigado. O prazer é nosso de poder estar aqui com vocês e prestigiando a nossa governadora, nessa abertura do ano, nossa abertura dos trabalhos na Federação e hoje com uma grande novidade que nós tivemos, que é a questão da redução da jornada de trabalho, na qual não vai ser votado, então, esse ano. E a gente vê isso como um belo início de ano, né? Certamente o que a governadora vai ter a nos dizer, vai também nos entusiasmar, enquanto entidade e enquanto empresário, a seguir em frente. E os projetos da Federação? Então, esse ano eleitoral, nós estamos focando em debates, em discussões, sempre voltado para as pequenas empresas, médias empresas, em função do associativismo da Federação, que reúne 237 entidades filiadas, ou seja, o Rio Grande do Sul todo é representado pela Federação. Tanto trabalho esse ano? Muito trabalho. Muito cumprimento. Muito obrigada. Eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o presidente do Cinco Odive do Rio Grande do Sul, Hugo Pinto Ribeiro. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para os teus ouvintes, espectadores. Prestigiano esse momento importante. O primeiro está na mesa do ano, né? Bom, já é tradicional, né? O estar na mesa da Federação, todos os anos, abre com a presença do governador, no caso governadora, e é evidente que nós temos que vir aqui, ouvindo os planos, as possibilidades, os avanços que todos esperam para o nosso estado. O senhor é presidente da Guaibacar também, né? Como é que está esse ano? A Guaibacar, revenda Volkswagen e presidente do sindicato dos revendedores, autorizados de veículos do Rio Grande do Sul. Tanto a Guaibacar como a rede toda de revendedores de veículos estão muito bem. Estamos apresentando um crescimento em relação ao ano passado, que já foi muito bom. O nosso setor é talvez uma ilha dentro de uma realidade. O nosso setor cresceu no ano passado 17% e esse ano estamos crescendo 8%. Quer dizer, não houve crise ainda. Os automóveis, os clientes continuam comprando. Os bancos recuperaram essa capacidade de crédito. E o setor está muito aquecido. Esperamos mais um ano de crescimento, talvez na faixa de 10%. Como é se envolver com essa entidade e também com a Guaibacar? Muito trabalho. Bom, mas faz parte, né? Eu acho que todo empresário, em algum momento, ele tem que participar das associações, dos sindicatos, das federações. Eu sou presidente dos sindicatos, dos revendedores e também vice-presidente da Federação. Acho que é uma obrigação nossa estarmos unidos, os empresários, defendermos os mesmos ideais, além de trabalharmos cada um na nossa empresa. De cumprimento! Tá bom, muito obrigado! Tenho a grata satisfação de encontrar aqui nesse, está na mesa da Federação, João Teitabó, que é presidente da João Teitabó Engenharia. É um prazer estar no programa, boa tarde! Uma boa tarde, e vendo um público tão animado aqui, e vendo essa luzinha aí, eu não estou à disposição. Iniciando os trabalhos da Federação, como é que o senhor está vendo este ano de eleição, este ano importante para o Rio Grande do Sul? É um fundamento democrático e é ótimo que de quatro em quatro anos, se tenha essa oportunidade de renovação ou de, digamos assim, de mudanças nas estruturas de operação da democracia. Eu vejo com otimismo o ano de 2010 para o Rio Grande do Sul, como vejo com otimismo o ano de 2010 para o Brasil, só espero que não se perca essa oportunidade maravilhosa que o Brasil está tendo de ter passado ao largo da crise por medidas que se iniciaram em 2000, 2002, com o PROER e o PROES, consolidada com as medidas econômicas bastante coerentes que foram tomadas ao longo desses últimos anos e continuam implementadas, mas que o Brasil precisa, e o Rio Grande do Sul também precisa, qualificar melhor a sua produtividade para que quando a crise nos outros países de desenvolvimento estabilize, nós não venhamos a sofrer um retrocesso. Então nós temos uma grande oportunidade de, através da competitividade, melhorar definitivamente a posição do Brasil e do Rio Grande do Sul no cenário mundial. Daí o meu otimismo. É um momento de decisões, tanto para o lado político quanto para a construção civil também, né? A construção civil, historicamente, é uma das blindagens das crises. Eu ainda dizia outro dia de que no instante em que a Caixa Econômica Federal tomou todo o conhecimento e adquiriu o conhecimento competitivo da questão habitacional, o setor privado, os bancos, o setor privado, se incorporar no movimento, e a construção civil vive hoje um dos momentos áureos da sua história. Então, da mesma forma em que se possa transmitir isso para a infraestrutura, transmitir isso para a educação, e no nosso entendimento é o binômio educação e infraestrutura, que são capazes de levar o Brasil a esse patamar que nós precisamos. Satisfação dela no programa. Muito obrigado. Obrigado.